O ex-líder sérvio durante a Guerra da Croácia, Gohan Hadid, acusado de crimes contra a humanidade e crimes de guerra, compareceu nesta terça-feira diante dos juízes do Tribunal Penal Internacional para a ex-Yugoslávia. Ele é o último de 161 réus convocados a se apresentar à corte, fundada em 1993. Hadid, de 54 anos, responde a 14 acusações de envolvimento nas mortes de centenas de civis e na deportação de dezenas de milhares de croatas, em sua tentativa de criar um Estado sérvio na Croácia. A promotoria planeja ouvir 89 testemunhas, incluindo sobreviventes e parentes de vítimas, totalizando 172 horas de depoimentos. O julgamento pode levar vários anos para ser concluído. Hadid foi preso nas montanhas do norte da Sérvia em julho de 2011, após sete anos foragido, ao tentar vender um quadro de Modigliani.